As cores secundárias são formadas a partir da mistura de duas cores primárias, ok? As cores primárias nós já vimos azul, vermelho e amarelo. As cores secundárias são o laranja, o verde e o roxo ou violeta. Para resultar nessas cores, precisamos misturar duas cores primárias, ou seja, quando você mistura o amarelo com o vermelho, o resultado é o laranja. Quando você mistura o amarelo com o azul, o resultado é o verde. E quando você mistura o vermelho e o azul, o resultado é o violeta. Portanto, lembre-se, laranja, verde e violeta são as cores secundárias.